Alô foliões de todo o Brasil, esperamos vocês no majestoso baile Glam Gay 2018, este ano mais inclusivo, aclamando a diva do baile eu, a atriz no Cristina Safira Benguel, a rainha Sabrina Sato, o rei Elimar Santos, a drag-glam Suzy Brasil, a madrinha Monique Elias, Um grande baile de carnaval na quadra da Escola de Samba São Clemente, dia 28 de janeiro às 19h, venham, esperamos todos vocês, Glam Gay 2018, by Milton Cunha